Quando eu vou correndo para a verão Volto, lá onda que é o meio lusão Quando eu vou correndo para esta sal Volto, de novo para minha paixão É o passado verão Junto de você, não vou mais te esconder Mas pra ter você, traite-me La, 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 la Quando eu vou correndo para a verão Volto, lá onda que é o meio lusão Quando eu vou correndo para esta sal Volto, de novo para minha paixão É o passado verão Junto de você, não vou mais te esconder Mas cadê você, traite-me La, 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 la La, 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 la La, 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 la Eu vou correndo para a verão 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 Eu vou correndo para a verão